O que é isso? O tempo que me espera e eu não vou correr Não quero ser mais um, correndo atrás do tempo perdido Eu não tenho medo, eu já descobri Hoje eu sei o que eu quero e não temo o perigo Se você voltar Eu não estarei mais aqui Quando esta noite acabar Eu já, eu já terei partido Se você lembrar Não me espere porque Hoje eu sei de mim Hoje eu sei 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 Um, dois, três, gravando. Exatamente com a minha família da Prasília Pimenteia, fazenda de Jaime Aquino. A gente morou a vida inteira em fazenda, trabalhando com os outros. Minha mãe teve essa proposta de vir aqui para o assentamento, trabalhar na terra que era da gente mesmo. E a gente está aí. No começo foi um pouco difícil devido à dificuldade, mas com o passar do tempo apareceu muitos projetos aí, alguns projetos que puderam ajudar a gente. A vida rural não é fácil, no campo não é fácil. Mas para mim, a vista que nós chegamos aqui evoluiu muito o assentamento, evoluiu muito mesmo e está cada vez crescendo. E mudou muitas coisas quando nós chegamos daqui até hoje, o dia de hoje. Muitos órgãos nos ajudando, nós fizemos vários cursos. projetos no ar que hoje eu acredito que para o Jó foi um dos melhores projetos que já veio aqui para o assentamento. Porque o audiovisual é um meio de comércio, há muitos ramos de serviço para isso. Muito importante, foi um projeto muito importante, porque ele abrange vários conhecimentos, como a fotografia, a filmagem, a edição. Isso eu acredito que se todos quiserem botar esse projeto para frente, essa é uma boa oportunidade. O NUAC, para mim hoje, é uma oportunidade de futuro. Com esse curso, com certeza, lá na frente, eu vou ter um emprego lá no mercado de trabalho. Com o NUAC eu consegui aprender várias coisas dentro do audiovisual. Através dele, eu posso fazer muitas coisas que eu não fazia antes. Então hoje, o NUAC para mim hoje é um mercado de trabalho. Foi uma experiência boa, do que eu aprendi com a convivência também, que eu aprendi convivência com tudo aqui. E eu gostei de aprender tudo que eu aprendi. Só indo na edição, com o Audi, foi um estilo de tudo, todas as aulas. Eu gostei muito de ter participado do curso de audiovisual. Aprendi muitas coisas. Aprendi muitas coisas e pretendo... terminar o curso e aprimorar mais os meus conhecimentos. Eu tenho um sonho, um sonho junto com o pessoal do nosso projeto, que é o NUAC, Núcleo Audiovisual de Coquerinha, e fazemos o documentário do nosso assentamento. Para que o mundo possa conhecer o nosso assentamento, possa conhecer nossas realidades, nossas aflições, nossos sonhos. No assentamento, nós temos pessoas aqui que sofreram muito logo quando chegaram aqui, que batalharam. A gente quer que o povo conheça o sofrimento que essas pessoas passaram antes e possam ver a evolução que eles tiveram com o passar do tempo. Então, não só eu, não só eu do NUAC, mas eu acredito que todos que fazem parte desse projeto têm um sonho que o mundo, que todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta venha conhecer a história do nosso assentamento. quando eu vim para Capoqueirinho, eu não queria vir, porque eu achava que eu ia sair de um lugar ruim para vir para um pior. Mas, quando eu cheguei aqui, eu comecei a gostar. Aí, depois, comecei a não gostar mais. Aí, foi passando o tempo, passando o tempo, e eu querendo sair daqui. Sempre pedindo para o meu pai que a gente tinha que ir embora daqui de novo, tinha que ir embora daqui, porque aqui era pior do que o outro lugar que a gente morava. Aí, quando a gente teve essa oportunidade de a gente fazer esse curso, fazer esse curso de audiovisual, fazer esse curso de audiovisual, aí, às vezes, tinha encontro de jogos em outra cidade, eu ia participar. Aí, eu comecei a gostar, porque eu estava vendo que lá no outro lugar que eu morava, eu não tinha essas oportunidades. Depois que eu cheguei aqui, eu já fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu fiz depois que eu cheguei aqui no Capoqueirinho. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse participar de um curso desse com tanta... tecnologia. E hoje, às vezes, quando eu vou lá no lugar onde eu moro, que eu vejo... que eu vou lá no lugar onde eu moro, que eu morava antes, que eu chego lá e vejo o caminho que as minhas amigas seguiram, que eu estou seguindo, quando eu conto para elas, elas não acreditam. Quer dizer, tu mora lá no Capoqueirinho e tem tudo isso, Ana? Aí, eu disse, tem, tem tudo isso. Aí, elas ficam admiradas. Eu acho que talvez elas nem acreditam em mim quando eu conto para elas que a gente faz parte do NOAC, que a gente tem uma sala com computadores, com câmeras, com tudo, com tudo que... todo mundo que trabalha nesse ramo de audiovisual, de sonha de ter, a gente tem... No começo, a gente não estava dando valor a isso, mas... os mais experientes, como a... a nossa presidente da nossa comunidade, ela sempre... não... não... não diga que foi mal. Sou homem velho, sou ser eterno, e os dias se perdem e se perderão, nos horizontes do tempo. Não temo a vida, não... não temo a dor, como ferida, que já cicatrizou. Não temo a vida, não... não temo a dor, é como ferida, que já cicatrizou. não... não... não diga que foi bom.